Aventura vai começar, todos juntos vamos visitar, o muro de Mike e seu amigo Peck, diversão é aqui, Shumilabs! Então, de acordo com o Peçanha, o Gutin foi meio que desapareceu aqui em cima. Bom galera, então hoje eu vou ter que explorar, desculpa começar o episódio de Shumilabs bem, tipo, tenso, só que o Gutin sumiu de novo. Eu acho, Mike, que o orelha raptou ele novamente, Mike, que nem da última vez. Caraca, pode ser verdade, moço, mas vamos investigar aqui a área pra ver o que aconteceu. Ok, de acordo com o Peçanha, o Gutin sumiu ali na frente, né? Sim, por aqui... Alguma coisa que se suspeita? Tem esse caminho de areia aqui, aquele negócio ali, aquele altar, será que é aquilo? Cadê a Carla? Carla, cadê o Gutin? Carla! Ela tá aí, Mike, ou não? Acho que ela não tá aqui. Talvez ela esteja dormindo, Mike. Bom, esse caminho é a nossa única prova de que talvez o Gutin tenha sido sequestrado. Será que tem alguma relação, Mike? Será que... Enfim, que construção é essa, Mike? Alguma coisa deve ter pegado o Gutin, moço. Oi? Procure em volta, talvez você consegue encontrar alguma coisa diferente. Peraí, encontrei algo? O quê, o quê? Os caras velhos, moço. O que é isso? Eu não sei, isso que parece meio que uma chave. Chave? Chave do quê, Mike? Deixa eu ver aqui. Hum, tô começando a entender, Peck. Isso aqui não é um monumento, isso aqui é como se fosse um portal. Caraca! Caraca, Peck. Será que a gente entra? Ai, Mike, eu tô pensando, galera... É o Gutin, é o Gutin, vamos entrar. Então, o Gutin foi pego por alguma coisa que veio por esse portal? Provavelmente porque esse portal tem muito caminho de areia aqui. Mas esse portal não parece muito com o nosso, que a gente utiliza, só que de uma versão diferente. É o Oreia, Mike. Será que é a Oreia? Não sei. Só tem um jeito de descobrir, você sabe qual é, né? Sim, vamos entrar? Vamos, vai. 3, 2, 1 e vai! Vai! Chegamos, Mike, funcionou realmente o portal. Caraca, que da hora! Mike, a gente tá no Antigo Egito, moço! Nossa, moço, olha aquela pirâmide! E aquela esfinge! É gigante! Olha que... ele tem um cara ali, moço! São os egípcios, Mike, vários dele, Mike. Caraca! Que da hora! Mike, mas peraí, ó, Mike, a gente não pode perder o foco, moço. A gente tá aqui pelo Gutin, a gente tá aqui pra procurar ele, ok? Então, lembra, nada de explorar cada cantinho. A gente tá atrás dele, ok? Verdade, meu, eu queria explorar Egito, hein? Eu também, acho que é o sonho de qualquer um, Mike. Enfim, o que a gente faz agora? Tem esse cara aqui, sabe de alguma coisa? Pergunta pra ele, moço. A gente pergunta aqui. Oi, moço, tudo bem? Ele falou o seguinte, Mike. Olá, estranhos. O que vocês fazem aqui? Nós viemos buscar nosso amigo, o Gutin. Ele falou o seguinte. Gutin, como assim ele é seu amigo? Como vocês dois podem ser amigos do Gutin, impossível isso. Eu vou perguntar aqui, por que você tá falando isso dele? Não posso falar mais nada. Saiam já daqui. Mas, mas... Como assim? Não pode falar mais nada? Eu também não entendi, moço. Ah, moço, eu vou entrar aqui, hein? Vou entrar aqui. De funcionar não, de falar comigo. Olha aqui, moço, o que tem aqui dentro? Olha, roupa egípcia. Caraca. Que da hora. Vou pegar essa aqui também e colocar. Nossa, parecendo uma noiva, Mike. Pressiona a noiva, hein? Vou tirar esse peitoral aqui, porque... Pô, o egípcio não usa camisa, não. Bom, eu vou botar só o capacete pra ficar mais... Olha que legal, ficou legal o seu capacete, hein? Ou a touca, ou o celular. Obrigado, egípcio. Obrigado pela mais educação aí, por tudo aí. Pegamos sua roupa aí. Tchau, moço. Tchau, vou embora. Roubar uma roupa do Egípcio, hein? Meu sonho, hein? Mike, esse cara, ele falou uma coisa estranha, moço. Ele falou assim, impossível você ser amigo do Gutin. Ou seja, ele sabia quem o Gutin era. Porém, ele meio que não quis dizer pra gente aonde o Gutin tava. E ele meio que desacreditou quando a gente falou que a gente era amigo dele. Ah, mas... Tá confuso. Moço, caraca, eu não tô entendendo mais nada. Bom, ahn... Olha que da hora essa esfinge. Tem um monte de gente, tipo, meio que... Fazendo reverência pra ela, né? Né? Olha só. Essa esfinge parece... Parece alguém. Me lembra... Meio... Enfim, não sei. Olha que o senhor... Meu Deus, pai. O que o senhor me tá falando? O quê? Salve, ó, grande faraó, Gutin. Como assim? Como assim? Salve, ó, grande... Não, não! Como assim? O Gutin virou um faraó, moço. O que que tá acontecendo? Não faz nenhum sentido, Mike. O Gutin não é um faraó, Mike. Se o Gutin fosse um faraó... Não, não, não. A gente... Já a gente conhece a história do Gutin com o Unitug, com o pai dele, o Toyn. Não tem nenhum ponto que seja um faraó. Tá tudo errado isso aqui. Não faz nenhum sentido, hein? Caraca. Cada vez eu tô ficando mais... Nossa, moço. A gente tem que descobrir o que aconteceu. Mas será que tem alguma outra pessoa que pode dar informação pra gente, Mike? Ah, se ele é um faraó, provavelmente ele tá dentro da pirâmide, né? Então... A gente tem que entrar dentro da pirâmide? Acho que sim, hein? Caraca. Se for ver, a cidade tá toda em ruínas em volta da pirâmide. Então é uma cidade um pouco acabada, vamos dizer assim. Deixa eu mostrar um gordinho aqui na pirâmide, hein? Nossa, ele é grande pra caramba, Mike. Cuidado, cuidado na hora de falar com ele, hein? Oi, moço. Tudo bem? Vocês não podem passar aqui. Apenas os dignos da grande sabedoria podem acessar este local. Caraca, Mike, esse cara é grande. Então eu acho que... Ok, Mike, vambora. Vamo lá, então. O Gutin morreu, virou um faraó. Vambora. A gente tem que pegar o Gutin. Não sei falar com ele, hein? Mas eu consigo viver sem... Tá bom. Você consegue viver sem o Gutin? Bom, é o seguinte. A gente precisa encontrar o nosso amigo Gutin, moço. Ele falou assim. Vocês são amigos do Gutin? Não sejam tolos. Impossível o grande faraó Gutin ser amigo de vocês. E se isso é um lado bom ou um lado ruim? Eu não sei, hein? Se a pessoa se menosprezou a gente, hein? Eu também. Enfim, ele falou assim. O Gutin é um faraó? Como assim? Não faz sentido. Ele. Caso vocês queiram acessar a pirâmide, precisam responder a pergunta secreta. Quanto é 42 vezes 9? Ixi, eu não sei não. Então eu vou embora, hein? Peraí que eu acho que é 98. O quê? O quê? Tem duas opções. 98 e 378. Qual que você acha que é a certa? Vai 98, vai 98. Tem certeza, Mike? Eu tenho certeza absoluta. Mike, você sabe que não faz o mínimo sentido, né? Confia em mim. Eu poderia em matemática. Eu sei tudo de matemática. Mike, Mike. O certo é 378, Mike. É Mike 42. Então 98. 98. Larga de ser burro. Você tem mais uma chance. Ok, me desculpe. Aí, ó. Pronto. Vai, Mike. Posso colocar 378 dessa vez, moço? Posso colocar assim. Vocês podem passar. Não era tão difícil assim, não, hein? Sinceramente mesmo, hein? Você me perdoa. Nossa, eu perdoou. O poder de matemática é muito bom, não. Obrigado, guarda da pirâmide. Bom, a gente pode entrar agora, Mike. Seguinte. Ok, Mike. A gente acessou a pirâmide. Mas não vai ser nada fácil, Mike. Encontrar o gotinho, moço. Mas por quê, moço? Isso aqui é só uma pirâmide. Seguinte, Mike. Antigamente, quando algum farol morria, ele era enterrado na sua pirâmide. E logo com ele, havia toda a sua riqueza que ele conquistou durante todos os seus anos de vida. Então, muitos ladrões tentavam entrar na pirâmide pra roubar essa riqueza que o farol tinha. Então, os arquitetos que construíam as pirâmides colocavam um sistema de armadilhas e passagens secretas pra impossibilitar que os ladrões conseguissem acessar o cofre principal, vamos dizer assim, e conseguir as riquezas do farol. Então, a gente vai ter que passar por diversas armadilhas e desafios? Bom, isso sim. Porque se o gotinho estivesse vivo, ele não estaria dentro da pirâmide dele, moço. Hum, moço. Então, vamos lá, hein? Porque o farol entra na pirâmide em um único quesito. Quando ele morre. Exatamente. Mas o gotinho morreu, então? Eu não sei, espero que não, hein? Mas pode estar, tá no processo de mumificação, sei lá, não sei como funciona. Eu também não, enfim. Eu espero que tenha um cara morto aqui. Bom, esse cara, pelo menos, acertou a pergunta lá, mas também é meio óbvio, né? E morreu no meio do caminho, hein? Morreu no meio do caminho não, deu três passos e morreu, né? Cara, deu três passos, subiu o escado e morreu, hein? E tem uma... Caraca. Eu tô vendo sangue aqui, Mike, tô vendo sangue. Mike, tem um corpo de algum cara ali, pelo jeito disso aqui. Tem o quê? Isso tá fechado, hein? Isso tá fechado essas portas, né, Mike? A gente tem que achar um jeito de atravessar elas, moço. Só que... Talvez isso já cheguei no desafio, Mike. Hum... O que é isso aqui? Não sei, moço. Se você quer dar uma volta por esse lado, eu vou dar por esse? Espera aí, eu vou entrar aqui. O que é isso? Mas tem entradas aqui nas laterais, moço. Vão entrar? Eu entrei já. Cadê você? Eu tô aqui também. Eita! Ah, estão aqui, estão aqui. Bom, Mike, isso aqui parece um labirinto? O que é isso aqui? Isso é um labirinto, hein? Eu tô desvendada. Esse do outro lado não sai daqui, não. É por aí, onde você tá? Deixa eu ver... Se eu sou bom ou não, labirinto, eu errei. Deixa eu ver, tem que dar a volta por aqui. Errei também. A gente errou, hein? Nós dois erramos, hein? Espera aí, eu tô confuso. É pra cá, ó. É pra cá, ó. Caramba! Espera aí, então isso aqui já é o primeiro desafio. É labirinto, meu Deus, meio que circular. Espera aí. Ó, agora é pra cá. Isso aqui é um outro caminho que a gente já tá... Aqui, Mike! Mike, tem um botão aqui, moço. Aperte aí, moço. Tem certeza? Você sabe que qualquer botão pode ativar múmias que vão cair na nossa cabeça e matar a gente. Ah, moço, a gente tem que escolher o gotinho. Vai, aperta. O que aconteceu? Você viu esse barulho? Eu vi, fez um barulho meio estranho. Isso é bom ou ruim? Isso é bom ou ruim, Mike? Isso é bom ou ruim, Mike? Eu não sei, moço. Vamos embora aqui, vamos embora aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Calma aí, eu tô perdido, Mike. Onde você não tá? Calma aí, calma aí. Meu Deus do céu. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, eu... A gente tá andando em círculo. Espera aí, agora é pra cá, boa. Aqui, pra cá. Você não colocou o cabrinho, hein? Eu também não. Sai, 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 sai. Boa. Mike, cadê você? Eu tô aqui na porta. Aqui atrás de você. Mike, a porta aqui abriu. Caraca, ele não abriu, só abriu essa porta, hein? Né? Aquela outra não abriu, não? Não, não abriu. Então vamos continuar? Vamos continuar, cara, que tem mais um cara aqui. Ele passou do labirinto. Caraca, ele conseguiu passar do primeiro desafio, que era o labirinto, mas acabou morrendo aqui, moço. Né? Enfim, vamos continuar. Ah, o que que é isso aqui? Bom, outro desafio. Ah, dia 7 de setembro existe em Portugal? Não é, hein? Isso aqui eu acho que vai abrir essa porta aqui, moço. Isso, caraca. Sim, mas não comemorado, não apenas no Brasil. Não, mas 7 de setembro existe em qualquer lugar do planeta Terra? É, sim, mas não é comemorado, né? É, apertei. Abriu, Mike? Abriu, Meme, hein? Boa. Ah, deixa eu ver aqui outra pergunta. Isso aqui é tipo um quiz. Ah, alguns meses tem 30 dias. 8 e 31. Quantos tem 28? Nenhum. Isso aí, já. Todos. Mike, ó, eu vou perceber que isso aqui é meio que umas perguntas lá com aquelas pegadinhas. Aquelas pegadinhas, né? Todo mês tem 28 dias, entendeu? Se eu não me engano, é o mínimo de datas necessárias para um mês. Ou seja, todos os meses tem 28 dias. Só que alguns terminam quando tem 30, entendeu? Sim, sim. Tem alguns meses que são menores. Sim, então vamos colocar todos? Todos, todos os meses. Aí, boa. Boa, tá dando certo, cara. Não, sem nós. Espera, tem agora. Deixa comigo. Deixa comigo. Ok, vai lá. Hum, não estrada iam sem bois. 40 morreram. Quantos ficaram? Hum, vamos ver aqui as respostas. 60 e 40. 40 e 60. Ó, se você for ver, 100 menos 40 é 60. É 60, mas aí que tá a pegadinha é o seguinte, galera. Não estrada iam sem bois. 40 morreram. Quantos ficaram na estrada? Que não foram junto com os restos dos bois, né, moço? São 40 porque quando... Ah, entendi. Porque quando os... Do uns por dos 100 bois, os 40 morreram. Os 100, os 60 continuaram andando, né? Sim, os 40... Ou seja, eles não ficaram. Quem ficou foi os que morreram. Sim, então a resposta certa é 40. Rapaz, hein? Completamos, então. Boa. Peraí, o que que é isso aqui? Isso aqui não é uma pergunta. Um, lo... O que que é isso? Ó, ó, Mike, Mike, tem uma persuasion que eu não quero fazer não. Hein, é de... O que que é isso aqui? O que que a gente faz, Mike? O que que é isso? Ah, peraí que eu... Eu vou lá e qualquer coisa eu me empurro, hein? Mike, Mike. Eita! Mike! Mike! Peraí. Moço! Caraca, moço. Funcionou? Funcionou, mas você viu o que que mudou de... De bloco? A gente precisa quebrar isso aqui. Então funcionou mesmo. Caramba, boa! Então a gente conseguiu completar todas as perguntas. Por um momento eu achei que você tinha, sei lá, morrido. Você sumiu? Caraca, moço. Que da hora. Agora você quer um desafio de parkour? Pelo jeito sim, né? Vamos lá, então? Tá bem da hora esse desafio, hein? Tá bem legal mesmo, hein? Bom, pelo jeito eu compro de ninguém, Mike. Eu acho que a gente chegou, Mike. Aonde ninguém havia chegado ainda, moço. Isso é verdade, hein? Vai, então você quer pular primeiro aí no parkour? Ah, não sou muito bom no parkour não, hein? Ai, cara, já caí já, hein? Nossa, escorreguei, hein? Boa, eu consegui chegar aqui, Mike. Cheguei, cheguei. Boa. Ai, Mike, parkour com escada. Eu acho que é a pior coisa já feita no mundo. Nossa, moço. Tá difícil, hein? Mike, como que eu vou dar esse pulo aqui, Mike? Olha aqui pra cima. Tenta pular bem rápido. Cara, vou tentar subir agora. Não consegui, não consigo dar esse pulo. É muito, é pulo com escada. Vai, Mike, eu tô aqui. Se você cair, eu tento logo depois, tá? Tenta ir na frente, tenta ir na frente. Eu ir na frente? Sim, sim. Vai. Ai, caramba, Mike, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu não sei se eu tenho que ir de lado depois de fazer a curva. Eu também não é difícil, hein? Vai, Peck. Calma aí. Não consigo. Nossa, caí já. Cara, consegui. Você conseguiu, boa. Agora onde que eu vou aqui? Eu tenho que pular pra cá. Consegui, moço. Tem uma alavanca aqui. E eu, Mike? E eu aqui? Mas tem um checkpoint aqui, ó. Tenta subir. Nossa, acho que tem como sim. Deixa eu subir aqui. Deixa eu desculpar aqui pra você pra ficar mais fácil. Aí, boa. Aí, boa. Ai. Falei, meu, Mike. Eu tinha um cara aqui, sim. Ele conseguiu passar. Mas por que ele morreu aqui? Não faz sentido. Esse cara é uma vaca. Né? Uma vaca meio faraó, sei lá. Meio egípcia, enfim. Tem esse negócio aqui, Mike. ITC. Talvez seja uma das relíquias que a gente tem que conquistar ao longo do tempo. Vamos pegar, então? Pode pegar, moço. Pode pegar ela. Vou quebrar ela, então. Deixa eu vir aqui e quebrei. Aí, pronto. Caraca, agora só falta pular pra cá. Pular aqui. Nossa, Mike, mais parkour com escada. Eu odeio parkour com escada. Ai, caí, Mike. Droga. Caraca. Caramba. É muito chato parkour com escada, galera. Seriamente mesmo. Vou tentar completar aqui, tá? Deu ativo o checkpoint. Ok. Caraca. Caraca. Vou tentar. Pronto. Aqui é difícil, hein? Aqui tem que fazer uma curvinha. Aí, boa. Aí, boa. Tô subindo aqui em cima. Caraca aí, moço. Droga, droga. Aí. Consegui pular aqui. Pulei aqui também. Nossa, tem que fazer uma curvinha. Eu não consegui. Caramba, quase morri. É muito difícil, hein? Nossa. Aqui, eu tenho que pular aqui, Mike. Nessa beiradinha aqui. Conseguiu, boa. Aqui, eu tenho que pular aqui. Aqui eu não consigo, moço. Consegui, moço. Vou tirar o checkpoint pra você, tá? Tá. Aí. Aí, boa. Tento subir pela água aqui, ó. Caramba. Nossa, achei que... Foi perfeito, Mike. A gente conseguiu passar no parkour. Será que tem mais algum desafio? Será que a gente foi o único que conseguiu completar? Caramba, é verdade. Até agora a gente viu o corpo de três pessoas, hein? E acabando de ter ido mais longe, foi aquela vaca meio... Meio... Sei lá, egípcio. Sim. Deixa eu vir aqui. Caraca, tem que ter mais um... Desafio, moço. Calma aí, como que eu vou pular aqui? Conseguiu? Aí, pulei. Vim aqui, vem aqui. Boa. Consegui. Boa, Mike. O último desafio... Pera aí. Acabou? Isso eu não sei, Peck. GUTIN! Ele tá aqui, será? Mike, eu não sei, Mike. E esse o albão? Pera aí. GUTIN? Nesse aqui, Peck. Eu tô indo, eu tô indo. Tom cuidado, Mike. Tem aqueles guardas ali do lado. GUTIN, GUTIN! E aí, pessoal, o que você tá fazendo aqui, oi? Ah, não. GUTIN, o que é isso que tá na sua cabeça, GUTIN? Ué, eu vi um fenómeno, né? Tinha cabeça de sangue, né? Nossa, velho. GUTIN! GUTIN, o que aconteceu? Explica pra gente. Não, não. Detalhe, GUTIN. Como que você fez o portal viajar pelo tempo e espaço? Pelo, no caso, passado e futuro? Não pode. Não sei só que pode entrar por dimensões. Ué, que é esse portal? É o portal Egito, é igual aquele nosso. Tá nos filmes, velho? Mas como você viu pelo passado, GUTIN? Sabe esse cara velho que vocês fez? Aham. Então, é tipo um laptop, velho. É tipo um laptop, aqueles cara velho. Então, caraca, mostrou os egípcios. Também tinham a tecnologia do teletransporte. Peraí, mas GUTIN. Oi. Como que a gente conseguiu pro passado? Você configurou o portal pra isso? Ué, que é um jogo, velho. Como assim, jogo, GUTIN? Eu tava jogando um jogo de egípcio, né? Eu virei o faraó. Só que o povo gostou demais de mim. Virei sequenciar. Peraí, então o povo do jogo veio te sequestrar, GUTIN? Como assim? Não faz sentido? Não faz mesmo, nem o mínimo de sentido. Peraí, 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 peraí. Não, explica, GUTIN, explica, vai. Então, assim, o portal, ele não volta no tempo. Ele só viaja por dimensões. Hum, nossa, agora acho que eu tô entendendo, hein? Como assim? É, o GUTIN, meio que o pessoal do jogo, veio através da dimensão do jogo pegar o GUTIN. Nossa, agora faz sentido. E, GUTIN, esses baús tem o que aqui? Olha, Deus, eu vou levar a hora. Eu vou pegar, mas cuidado, hein? Cuidado por quê, GUTIN? Tem um short boa aqui, mas tem várias e várias coisas legais, moço. Olha que da hora, eu peguei um negócio que me deixou mais forte. Nossa! Olha esse, eu tenho uma espada. Olha aqui esse relic. Olha aqui. Tem muita coisa legal aqui, moço. Caraca, vamos pegar, vamos pegar. GUTIN, a gente pode pegar as aqui e levar pra volta, pra fora? Olha, mas cuidado com o trem, hein? Que trem, GUTIN, que trem? Que da hora, moço. Mas vou pegar flecha. Olha só, colar de diamante. Caramba, GUTIN, você é rico aqui. Mas eu sou milionário aqui, hein, né, sou? Caraca, moço. Você pegou todos os itens aí? Eu preciso pegar uma espada. Você quer uma espada? Aqui, ó, peguei uma espada bem forte. Tem um Nutscout, tem um... Olha aqui, tem um... Mike, eu acho que eu... Nossa, eu tô forte demais, GUTIN. Caraca, eu também tô forte, hein? Isso é incrível. Que da hora. Mike, eu juro pra você. Vamos embora daqui? Cuidado. Cuidado. Cuidado com o que, GUTIN? Cuidado com o seu dedo do farol. Cuidado, Beck. Nossa. Mike, que isso? Calma aí, Mike. Eu vou pegar meu arco com fogo. Nossa, ele funciona mesmo. PEC, que isso? GUTIN, manda eles parar. Que isso, PEC? GUTIN, manda eles parar, GUTIN. Deus não, eu sou quase pegoso. Caraca, GUTIN, socorro. GUTIN, você é nosso amigo. Se a gente pode pegar essas coisas, GUTIN, fala pra eles. PEC, eles são muito fortes. GUTIN, você tem que falar pra eles que a gente pode. Ué, que bom, Deus não. E aí, Beck, foi um, foi um. Nossa, Mike, boa, foi outro. Eu vou tacar fogo neles que eles perdem mais vida. Isso aqui é uma espada? O que é isso? É tipo uma espada. Vai, Mike. Mike, botei fogo em você, desculpa. De boa, de boa, eu não senti nada. Essa armadura é muito forte, moço, pelo jeito. Nossa, vai, Mike. Nossa. Caraca, que isso? Boa, foi. Caraca, boa. Nossa, GUTIN, por que você não deu as paradas, GUTIN? Você quase morreu. Se eu fosse essas armaduras, eu sou um tesouro, hein. Caraca. Tesouro é seu. GUTIN, você pode andar e ir embora com a gente? Você quer ficar aqui pra sempre? Eu quero ir. Não, vamos embora, hein. Eu não sei, ele quer cagar. GUTIN, você quer cagar no meio... Nossa, moço, vamos embora daqui? Vamos, vamos utilizar os portais, hein. GUTIN, como a gente vai embora daqui? Hum, rapaz, agora eu tenho que dar um jeito, hein. Bom, galera. Enfim, eu e o Mike vamos ter que dar um jeito com o GUTIN aqui de ir embora dessa piranha maluca. Mas se você gostou do vídeo, deixa aí o favorito, se inscreva no canal. Muito obrigado mesmo aí à equipe da ITC que fez o mapa e à equipe da ESC. Que no caso significa escritores, que bolou aí um roteirinho, né, Mike, pra esse episódio aí. No caso, essa ESC aí, vamos dizer assim, ESC no sentido tipo de... Enfim, ESC, entendeu? Como se fosse de escritores, né. Que é constituída aí pela Aninha, também tem o Ale e a Serelep, vamos dizer assim. Serelep. Serelep. E no caso, eles três que escreveram aí o roteirinho desse episódio. Muito obrigado a eles aí, porque eles ajudaram a gente nesse episódio de Time Labs, né, moço? Sim, ficou bem legal, galera. Mas é isso, o vídeo ficando por aqui. Caso você gostaram, clica em você, se inscreve no canal caso não é inscrito. E até mais, tchau. Tchau, galera. Lembrando que na descrição do vídeo tem um download do mapa que a ITC fez. Tchau. Uh, uh.